Não me beija não, não tô numa fase boa Deixar seu batom só aí na sua boca Moça, você tá mirando um recente e iludido Agora tudo que vê é perigo Não é vir pro pessoal nesse exato momento Eu tô consumindo todo medo e sentimento Você chegou no meu pior momento E se a gente ficar? Aí como vai ser? Vai ser difícil isso funcionar Se eu te levar pra cama vai ser três Eu, você e a saudade da minha ex E se a gente ficar? E se a gente ficar? Moça, você tá mirando um recente e iludido E agora tudo que vejo é perigo Não é vir pro pessoal nesse exato momento Eu tô consumindo tudo e eu tô consumindo tudo Eu, você e a saudade da minha ex E se a gente ficar? Traz um gelada pra nós beber no rio Eu, você e a saudade da minha exato E se a gente ficar? Eu, você e a saudade da minha exato 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 O povo pra todos dizendo Que já superei Que não tô sofrendo Pinóquio, tá perdendo pra mim Que ódio Mas não é bem assim Não, não é bem assim A maior mentira que eu já contei É dizer nessa vida Eu não volto pra ex Olha eu voltando Tô nem ligado Eu tô voltando A maior mentira que eu já contei É dizer nessa vida eu não volto pra ex Olha eu voltando, tô nem ligado Eu tô voltando Se eu perder minha metade Eu vou ficar chorando Ei, trouxeira Traga uma gelada pra nós bebê E aí, vai, vai chorar, é E ela entrou pra mim O perfume cheirou Quando ela passou Quase que o restaurante todo Quebra o pescoço Chegou o telefone Acessou QR Code Escondiu a bebida Abre um sorriso e diz E chegou o garçom com os balões De corações Descreto o amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Molhado e demorado e sem defeito Na boca de outro Na vida de hoje Eu engolhi o choro pra não magoar Quem sabe, tava ali Pra me fazer feliz Inocentemente ajudando a superar Já não bastava de se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu Ela pediu ele em casamento Restaurante e aplaudiu Tive que bater palmas junto Vai chorar Ei, torteiras E chega um garçom com os balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Molhado e demorado e sem defeito Na boca de outro Na vida de hoje Eu engolhi o choro pra não magoar Quem sabe, tava ali Pra me fazer feliz Inocentemente ajudando a superar Já não bastava de se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento Restaurante e aplaudiu Tive que bater Na boca de outro Na boca de outro Na boca de outro Na vida de outro Eu engolhi o choro pra não magoar Quem tava ali Pra me fazer feliz Inocentemente ajudando a superar Já não bastava de se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento Restaurante e aplaudiu Tive que bater palmas junto Traga uma gelada pra nós beber aí Vai chorar Vai chorar Seu desprezo tem memória curta Quer fumar minha conta É a culpa de hoje você chorar Fazendo chantagem Ou se não me ver com outra Te fez mal Mas você vai cobrar Quando nossa história Tava morrendo afogada Se nadou nas minhas lágrimas E olha volta que a saudade der Foi bom demais nesse rolete encontrar Você mereceu Você mereceu Ver outra boca beijando eu A cara de cu que você fez E os copos que você bebeu Mereceu Ver o meu corpo agarrando o outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do fogo Mereceu Ver outra boca beijando eu A cara de cu que você fez E os copos que você bebeu Mereceu Ver o meu corpo agarrando o outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do fogo Mereceu Quando nossa história Tava morrendo afogada Se nadou nas minhas lágrimas E olha volta que a saudade der Foi bom demais nesse rolete encontrar Você mereceu Ver outra boca beijando eu A cara de cu que você fez E os copos que você bebeu Mereceu Ver o meu corpo agarrando o outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do fogo Mereceu Ver outra boca beijando eu A cara de cu que você fez E os copos que você bebeu Mereceu Ver o meu corpo agarrando o outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do fogo Mereceu Vai chorar Vai chorar A galera dos paredões Caminhão do gordinho Guardando a minha dose Vamos comer água Tô lutando contra essa vontade de ligar Digentei Digentei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo E desisti de enviar Que mandei Que mandei embora Pensando que é voltar Você botou o ponto final Eu só queria chamar Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você E se foi E se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Vai chorar Vai chorar L&G Produções Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse a Deus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Não tá dando certo Vamos terminar Vem aqui em casa Suas coisas a buscar Aproveitei Todas as minhas que ficaram aí também Mas quando chega a noite Começa a chorar Pergunta Ter certeza que quer ter menina Aí eu te abraço Pra te consolar E do abraço Encosta a boca Morde Tira minha roupa Pegue minha arma E toda vez E toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra ir lá Na casa dela Ela foi embora Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na camiseta tem o cheiro dela Cê vai voltar de novo De novo vai esquecer Algum pertence pra mim aqui me ver Vai chorar Te do abraço Encosta a boca Morde Tira minha roupa Pegue minha arma E toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir lá Na casa dela Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na camiseta tem o cheiro dela Cê vai voltar de novo De novo vai esquecer Algo pertence pra mim aqui me ver Ei, tô feita Traz uma gelada pro nosso bebê aí Ei, tô feita Me dói demais ficar assim fingindo que eu não sei E todo o tempo que passamos juntos só eu te amei Eu sei que você vai rir Vai falar que não Tô amor é assim Tua contramão Eu sei vai passar Então deixa assim Eu fico vendo aos poucos se afastar de mim Porque você que O sentimento passou Não está aqui Porque acabou o amor O mundo vai cobrar Você vai devolver Todo o tempo que eu perdi Esperando você É melhor Porque você que O sentimento passou Não está aqui Não está aqui Porque acabou o amor O mundo vai cobrar Você vai devolver Todo o tempo que eu perdi Esperando você Vai chorar Dedo no volume Dedo no volume boneco Eu conheci Eu conheci alguém Mas não beijei Tentou tirar minha roupa Eu não deixei Você no meu lugar Não aguentaria O que por você eu aguentei Então tô terminando A nossa história Acaba aqui Sentimento não controla Aconteceu Eu não previ No limite do limite Falta um trisco pra eu cair Não me pede pra ficar Se eu ficar Vou te trair Então tô terminando A nossa história Acaba aqui Sentimento não controla Aconteceu Eu não previ No limite do limite Falta um trisco pra eu cair Não me pede pra ficar Se eu ficar Vou te trair Então tô terminando Eu conheci Eu conheci Alguém Mas não beijei Tentou Tentou Tira minha roupa Eu não deixei Você no meu lugar Não aguentaria O que por você eu aguentei Então tô terminando A nossa história Acaba aqui Sentimento não controla Aconteceu Eu não previ No limite do limite Falta um trisco pra eu cair Não me pede pra ficar Se eu ficar vou te trair Então tô terminando A nossa história acaba aqui Sentimento não controla Aconteceu, eu não perdi No limite, no limite Falta um pouco pra eu cair Não me pede pra ficar Se eu ficar vou te trair Então tô terminando Eu vou chegar Pra bater no paredão Ei, tô penas Vai chorar Vai em curto papo Deixa essa cerimônia de lado Cê tá rodeando demais Pra chegar no mesmo resultado Cê vai bater aqui Eu vou deixar entrar Eu vou abrir um vinho E ninguém vai tomar Cê vai tirar sua roupa Eu não vou recusar Tem sofrimento nessa vida Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Arranca a suor da minha pele Que amanhã só menos uma gota do meu ovo Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro 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 Eu sofro, arranca o suor da minha pele Que amanhã está menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro, deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele Que amanhã está menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro, deixa que amanhã eu sofro Deixa pra lá, porque eu tô fechada Fica tranquila, eu vou deixar se terminar Mas antes disso, eu preciso te lembrar Cê tá contando só com a parte boa do fim Cê esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade em mim E pode ser que eu levo a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair por aí Eu não sou desse que espera pra beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E no a dez o coração pode voar Cê quer ficar, vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E no a dez o coração pode voar E ai, quer terminar mesmo assim Cê vai chorar Eu não sou desse que implora a superar Se derrubar o céu com a parte boa do fim Cê esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade em mim E pode ser que eu levo a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair por aí Eu não sou desse que espera pra beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E no a dez o coração pode voar E ai, cê quer ficar, vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E no a dez o coração pode voar E ai, quer terminar mesmo assim E ai, quer terminar mesmo assim Traz uma gelada pra nós beber a rio Vai chorar, ai Bota o nomeador e vamos comer água Fiquem sabendo na televisão hoje de manhã Que descobriram lá longe um outro planeta Que o Mengão vai ter jogo no Maracanã E que o calor do Nordeste vai continuar Quero ver descobrir a previsão do seu amor É que dá pra nascer mulher mais complicada Não vou reclamar, não vou reclamar Mas só de ter alguém pra amar Dá pra aceitar ser vermelho Quem não quer ter um bem querer Pra adivinhar seus palpites Quero ver descobrir a previsão do seu amor E é que dá pra nascer mulher mais complicada Não vou reclamar, não vou reclamar Não vou reclamar, não vou reclamar Mas só de ter alguém pra amar Dá pra aceitar ser vermelho Quem não quer ter um bem querer Quem não quer ter um bem querer Pra adivinhar seus palpites Seus desvizes Me ver sabendo na televisão Hoje de manhã Teu verão Quando eu não te responder, quando eu só falar tô bem Quando eu fizer por prazer, e te tratar como ninguém Quando se sentir maluca, como se no mundo só tivesse eu Quando resolver inverter os papéis, vai se arrepender da cabeça aos pés Quando ver que me perdeu, vai querer voltar atrás E você vai fazer sofrer, quando eu não quiser mais Quando ver que me perdeu, vai querer voltar atrás Quem você vai fazer sofrer, quando eu não quiser mais Quando se sentir maluca, como se no mundo só tivesse eu Quando resolver inverter os papéis, vai se arrepender da cabeça aos pés Quando ver que me perdeu, vai querer voltar atrás Quem você vai fazer sofrer, quando eu não quiser mais Quando ver que me perdeu, vai querer voltar atrás E você vai fazer sofrer, quando eu não quiser mais Quando ver que me perdeu, vai querer voltar atrás E você vai fazer sofrer, quando eu não quiser mais Um alozão pra todos os motoristas e aplicativos Me empolqueia, não quero dar um ar de forte Não olha ver que me perdeu, vai querer mais Mas aproveita aí, esse dia de solteira Que leva aí na brincadeira A lei do retorno não paga Aqui se faz, aqui se paga Uma hora a saudade vai espacar seu coração Tu vai querer de volta quem tu já teve nas mãos E quando isso acontecer E quando isso acontecer Eu tenho um recadinho pra você Pra você Me bloqueia, não queira dar um ar de forte Não olha ver os histórias que tu sofres Não olha ver os histórias que tu sofres Me bloqueia, não olha ver os histórias que tu sofres Me bloqueia, não queira dar um ar de forte Não olha ver os histórias que tu sofres Não olha ver os histórias que tu sofres É beijo de língua, balada e verão Mas aproveita aí, esse dia de solteira Vai levando na brincadeira A lei do retorno não falha Aqui se faz, aqui se paga Uma hora a saudade vai espacar seu coração Tu vai querer de volta quem tu já teve nas mãos E quando isso acontecer Eu tenho um recadinho pra você Pra você Me bloqueia, não queira dar um ar de forte Não olha ver os histórias que tu sofres Não olha ver os histórias que tu sofres Me bloqueia, não queira dar um ar de forte Não olha ver os histórias que tu sofres Não olha ver os histórias que tu sofres É beijo de língua, balada e verão Não olha ver os histórias que tu sofres 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 Não olha ver os histórias Por que machucar tanto o meu coração Espero que não tenha acabado o amor Eu não tô suportando toda essa dor Por que você não tá me dando atenção Por que machucar tanto o meu coração Eu mando uma mensagem Por que machucar tanto o meu coração 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 Por que machuca tanto o meu coração? Quando a moça me tremer? Que quer uma nova? Eu falei que é uma novinha que eu lancei uma da hora, muda para a direita, muda para a esquerda, muda para a direita, muda para a esquerda, se prepara que agora... se prepara é agora... Sudará Rebola 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 luispagodão.net индxup 다리� Sekolik foda rebels bl�로 Muda, rebola, rebola... O que é isso? O que é isso aí? Muda, rebola... Na Viola, na Viola.. Na Viola de Ladega do Bodequinha, Tig Paredão Vandambe Paredão Desemotes Armengue Paredão Alice com essa porra, viado, você é fácil Lar das Pizzas Alô Alice, ô Vamos juntos, caralho Ela cansou de tremer, ela falou que quer uma nova Eu falei que é uma novinha, que eu não sei, uma da hora Cansou de tremer e quer uma nova Eu falei que é uma novinha, que eu não sei, uma da hora Muda pra direita Muda pra esquerda Muda pra direita Muda pra esquerda, se prepara que é agora Muda, rebola, rebola Vai, rebola, vai, vai Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola É o PIK, bebê Essa noite eu sonhei Com você fazendo amor Essa noite eu sonhei Com você fazendo amor De repente você chega Com uma cara de safada Querendo fazer o sexo de gemelo E eu batendo Luiz Pagodão.net Eu e você Dentro do hotel transando Eu e você Dentro do hotel transando É tento, é tento, é tento É tento, é tento Dentro do hotel transando Eu e você Dentro do hotel transando Em nome da HG Produções O Ibson Gravações K.O. Fidegona Essa noite eu sonhei Com você fazendo amor Essa noite eu sonhei Com você fazendo amor De repente você chega com uma cara de sacada Querendo fazer o sexo com o G.O.T.O. Eu e você Dentro do hotel transando Eu e você Dentro do hotel transando Eu e você Dentro do hotel transando É tento, é tento É tento, é tento, é tento, é tento Dentro do hotel transando Eu e você Dentro do hotel transando É tento, é tento, é tento, é tento, é tento, é tento Dentro do hotel transando Eu e você Dentro do hotel transando Em nome da HG Produções O Ibson Gravações K.O. Fidegona Essa noite eu sonhei Com você fazendo amor Essa noite eu sonhei Com você fazendo amor De repente você chega com uma cara de sacada Querendo fazer o sexo com o G.O.T.O. Eu e você Dentro do hotel transando Eu e você Dentro do hotel transando Eu e você Dentro do hotel transando É tento, é tento, é tento, é tento É tento, é tento Dentro do hotel transando Eu e você Dentro do hotel transando K.O. Fidegona Fiquei sabendo Que ele te deixou E você tá sozinha Procurando um novo amor Ele não é homem de verdade Só de compacidade Ele te enganou Ele não foi homem de verdade Pra te dar carinho Só te desprezou E agora Você está sozinha Tá aí carente Sofreram de amor Mas não fique triste Meu bem Que eu estou aqui Pra tirar essa dor Então vem Vem ficar comigo Mostra pra esse cara Que ele já perdeu Então vem Vem namorar comigo Que eu vou te dar O que ele não te deu Então vem Vem ficar comigo Mostra pra esse cara Que ele já perdeu Então vem Vem namorar comigo Que eu vou te dar O que ele não te deu O meu amor Fiquei sabendo Que ele te deixou E você tá sozinha Procurando um novo amor Ele não foi homem de verdade Tardinho com faculdade Tardinho com faculdade Ele te enganou Ele não foi homem de verdade Pra te dar carinho Só te desprezou E você tá aí sozinha E tá carente Só te desprezou E você tá sozinha Mas não fique triste Meu bem Eu estou aqui Pra tirar essa dor Então vem Vem ficar comigo Mostra pra esse cara Que ele já perdeu Então vem Vem namorar comigo Que eu vou te dar O que ele não te deu Então vem Vem ficar comigo Mostra pra esse cara Que ele já perdeu Então vem Vem namorar comigo Que eu vou te dar O que ele não te deu O meu amor Eu não tinha grana Sempre fui quebrado Onde eu chegava Era tirado como otário Mas agora Minha vida mudou Hoje eu tô podendo A minha vida é só glamour Eu fico relembrando O meu desespero Chegava no banco E a conta sempre no vermelho Dia de pagamento Era confusão Minha ex ligando Cobrando a pensão Ralava o mês inteiro E era só decepção Era só pra pagar a conta Não sobrava um tostão Mas a sorte Virou pro meu lado Eu era um empregado Hoje eu sou um empresário Mas a sorte Virou pro meu lado Eu era um empregado E hoje eu sou um empresário Agora eu tô podendo Eu tenho grana Eu tenho fama E todos os dias Uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo Eu tenho grana Eu tenho fama E todos os dias Uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo Eu tenho grana Eu tenho fama E todos os dias Uma gostosa na minha cama Tenho cachorrão Eu não tinha grana Sempre fui quebrado Onde eu chegava Era tirado como otário Mas agora Minha vida mudou Hoje eu tô podendo A minha vida É só o amor Eu fico relembrando O meu desespero Chegava no banco E a conta sempre no vermelho Dia de pagamento Era confusão Minha ex ligando Cobrando a pensão Ralava o mês inteiro E era só decepção Era só pra pagar a conta Não sobrava um tostão Mas a sorte Virou pro meu lado Eu era um empregado Hoje eu sou um empresário Mas a sorte Virou pro meu lado Eu era um empregado Hoje eu sou um empresário Agora eu tô podendo Eu tenho grana Eu tenho fama E todos os dias Uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo Eu tenho grana Eu tenho fama E todos os dias Uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo Eu tenho grana Eu tenho fama E todos os dias Uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo Eu tenho grana Eu tenho fama E todos os dias uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os dias uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os dias uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os de uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os de uma gostosa na minha cama Se o dia eu dei amor, hoje eu quero a putaria Se o dia eu dei amor, hoje eu quero a putaria Eu vou fuder gostoso a sua tcheca todo dia Eu vou fuder... Fala pra mim Lia, vai, vai, vai Machuca, machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca, machuca xarequinha Ele é gato grave, a qualidade para seu paredão Machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca xarequinha Se um dia eu quis amor, hoje eu quero a putaria Eu vou sentar gostoso na piroca chapadinha Se um dia eu quis amor, hoje eu quero a putaria Eu vou sentar gostoso na piroca chapadinha Se que é amor, fez o tempo que a putaria Se que é amor, fez o tempo que a putaria Se que é amor, fez o pento... Vai, 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 vai Machuca, machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca xarequinha Eu machuco, machuco, machuca xarequinha Eu machuco, machuco, machuca xarequinha Machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca xarequinha Se que é amor, fez o tempo que a putaria Se que é... vai, 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 vai Machuca, machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca xarequinha Machuco, machuco, machuco xarequinha Machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca, machuca xarequinha É um manhudo... Deve ser tentação, deve ser tentação, não é normal Ela diz só seria uma dança, depois disso não temos mais nada Eu disse, fui acompanhado, minha dama foi ao banheiro Mas aceitei, com ela eu dancei, umas duas ou três que zomba Esperando minha dama a volta, daí ela pegou no meu braço Insistiu e me levou pro quarto, e trapou a porta E fechou a janela, finalmente apagou a luz Me agarro, me falo baixinho, que agora estamos sozinho Eu fiquei imundo, eu já nem sei dizer Se isso é tentação do mal, só sei que isso não é normal Ela faz bagunça, me rebola abaixo, sei que eu não vou suportar Se isso é tentação do mal, só sei que isso não é normal Ela faz bagunça, me rebola abaixo, sei que eu não vou suportar Eu tentei resistir, mas a força dela é maior Ela tava insistindo, eu dizendo me solta por favor A bagunça que ela fazia, eu nunca vi um dia Essa miúda faz magia Daí ela pegou no meu braço Insistiu e me levou pro quarto, e trapou a porta E fechou a janela, finalmente apagou a luz Me agarro, me falo baixinho, que agora estamos sozinho Eu fiquei imundo, eu já nem sei dizer Se isso é tentação do mal, só sei que isso não é normal Ela faz bagunça, me rebola abaixo, sei que eu não vou suportar Se isso é tentação do mal, só sei que isso não é normal Ela faz bagunça, me rebola abaixo, sei que eu não vou suportar Deve ser tentação, deve ser tentação Não é normal Sei que isso não é por acaso, sei que ela vinha me caçando Cai na sua armadilha, sem saber Se isso é tentação do mal, só sei que isso não é normal Ela faz bagunça, me rebola abaixo, sei que eu não vou suportar Se isso é tentação do mal, só sei que isso não é normal Ela faz bagunça, me rebola abaixo, sei que eu não vou suportar Já me toca Já me toca Amém Amém Amém